Boa noite, boa noite, galera do meu Brasil. Brasil, um país cheio de cultura, cheio de tradições. Adivinha o que eu vou tocar aqui pra vocês? Vocês nem fazem ideia, eu tô muito feliz. Muito obrigado, mando um abraço pra rapaziada de Goiás, Minas Gerais, mas pra todo o Brasil, que sempre cultivou, que deu valor à cultura, cultivou esses tipos de tradições, né, que cultiva ainda. E algumas coisas que eu também esqueci de estar voltando aí, graças a... Há muita coisa boa, graças a Deus, no meu lugar, né, graças a Deus. E eu sempre quis gravar essa música aqui, ó, quer ver, ó. Vamos ver se eu consigo montar aqui, vamos ver. Coisa linda! É de arrepiar, coisa linda aí, então é, ó lá, ó, folia de reis, folia de reis. Músicas aí pros cantos de reis, que o pessoal sempre vem me pedindo. Pena que já passou, né, mas chega de novo, todo ano tem. E é com muita alegria que eu vou gravar essa música aí, chega em Bargarói isso aí, tá? Então aí pra vocês hoje, essa música folia de reis, uma das mais bonitas. Todas são lindas, mas essa eu amo de paixão, essa música, tá? Vou fazer a parte da viola, né, no baixo e na mão direita. Vocês podem ter a opção de fazer no baixo e na mão direita. E vou fazer também a parte cantada pra vocês acompanharem os cantores, se vocês quiserem. Na verdade eu vou dar a opinião, se os cantores for bons, você só vai fazer a ginga, né? Então a gaita só faz uma base, né, um acompanhamento mais de base, tá bom? Deixa eu aproximar aqui, vamos aproximar aqui, vamos ver aqui. Folia de reis chegando aí pra vocês. É bom demais. Olha aqui, gente, quer ver, ó? A primeira parte da viola, então, aqui, ó. Entenderam? Essa é a primeira parte da viola. Tô gravando aqui no tom de Lá Maior, que foi o tom que eu encontrei aqui, tá? Não tem muitas mulheres que participam do canto de reis, e mulher tem que ser num tom um pouco mais alto, então aqui serve pra homens e mulheres, né? Nós temos aqui no Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá, Si e Dó sustenido. E retornamos. Si, Lá, Lá bemol, Sol bemol. Então ficou. Primeira parte, tá? Uma parte pra terminar em dueto, tá? Dó sustenido com o Mi, Sol com o Fá sustenido, Ré sustenido e Sol. Eu tô usando dois, quatro, um, três, dois, quatro, um, três, pra fazer a cromática em dueto, né? E aí, Fá sustenido e Sol. Lá bemol, Mi. Sol bemol, Ré. Mi. Ré bemol. Si. Ré si. E Ré bemol. Lá. Viu como ficou bacana? Então ficou. E ela é, o bom é que ela é lentinha assim mesmo, ó. E aí vem a frase. Uma preparação, uma frase aqui pra esperar o canto, né? Que é Lá, aliás, Mi, Mi bemol, Ré e Ré bemol. Que também pode ser feita a frase da viola aqui. As mesmas notas aqui, ó. As notas que eu falei antes aqui saindo do... Mi. Fá sustenido. Lá sustenido. Aliás, Sol sustenido. E Lá. Dó. Lá. Si. Dó. Si. Aí volta. Sol sustenido. Fá. Então essas são as frases do baixo. Se for substituir a parte da viola na mão esquerda, ficaria aqui os dedos, ó. Então ficaria assim, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar essa parte pra vocês. E aí se alguém for cantar, depois disso aqui, que você fez o... Repete. Então, no Lá maior a primeira parte, né? Ré maior. Mi maior com a sétima de baixo. E Lá maior aqui na mão direita. Entenderam a jogada? E aí repete a frase. A mesma frase. Ou você pode fazer... Ali naquele intervalo pra chamar o segundo verso, a mesma frase final do solo, aquela... Só essa aqui. Que só vai ter solo depois do terceiro verso. Daí volta pro solo de novo, né? Então, esse vídeo aqui tá feito assim, com a base pra acompanhar o canto, tá? E o que que acontece? Como são vozes e vocais... Deixa eu vir aqui pra mim aqui. Vamos botar aqui, pra vocês entenderem um detalhe muito importante aqui, ó. Como é vozes, normalmente o pessoal canta e canta muito. Então é interessante que essa base venha só a base mesmo. Eu toquei a primeira parte no acordeão pra vocês lembrar a melodia. Como esse canto é um canto que, nas aposentações, todo mundo canta. Em alguns lugares a comunidade canta. Então a base vai ficar firme. E deixa o pessoal soltar a voz. Se o pessoal quiser e acontecer assim, vier muitos pedidos aqui, eu faço também a parte do acordeão cantado, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim pra não confundir. Mas se pedirem muito, daí eu volto e faço. Goiás! Quero mandar um abraço pra família lá onde eu fui entregar uma piataneza esses dias. Que o pessoal que comprou, que fizeram questão que eu fosse entregar a domicílio. Claro que teve um custinho a mais, porque daqui lá é muito longe. Eu to aqui em Santa Catarina. Vai especial pra essa família toda aí de Goiás. Tá bom, gente? Eu sei que vocês amam e cantam muito aí, tá bom? Vamos lá? Ale! Ale! Amém.